Entre os meses de janeiro e abril deste ano, o governo do estado investiu cerca de 608 milhões de reais na área da saúde em Mato Grosso do Sul, conforme relatório apresentado à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. É um momento importante para a Assembleia, que é que nós estamos para fiscalizar todos esses investimentos que são feitos na área da saúde aqui no estado do Mato Grosso do Sul. É importante também, a gente sempre faz o convite para a população vir, discutir e depois esse relatório fica à disposição também da população, de todos os movimentos, associações que quiserem vir até a Assembleia Legislativa e dar uma olhadinha. É importante a gente estar também junto com a população fiscalizando. Nesse segundo ano de governo, nós continuamos com aquilo que são as nossas diretrizes, né? O fortalecimento da rede hospitalar estadual, o apoio aos municípios para o fortalecimento da atenção primária em saúde. E o apoio aos municípios também para atenção especializada, ou seja, exames, diagnósticos, cirurgias, através do MS Saúde. Também estímulo alguns municípios que têm alguns centros de especialidades médicas e que possuem também apoio diagnóstico. Então o estado entra com esse apoio aos municípios também. E também, principalmente, o fortalecimento da vigilância em saúde, principalmente agora que nós estamos vivenciando, com as mudanças climáticas e também o número de aumento das herboviroses e que isso nos faz também estarmos em alerta. Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano foram realizadas quase 14 mil cirurgias e mais de 20 mil exames através do programa Mais Saúde Menos Filas. Por meio de parceria firmada com a Marinha do Brasil, 570 pessoas receberam atendimento médico e odontológico. A continuidade das obras de construção do Hospital Regional de Dourados também entrou na lista de investimentos. O estado trabalha para melhorar e ampliar cada vez mais esses atendimentos. Só no Hospital Regional de Campo Grande foram mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos. Pelo Mais Saúde Menos Fila, 14 mil procedimentos realizados nesse primeiro quadrimestre. E o governo trabalhando de uma forma cada vez mais municipalista, incentivando os municípios, ajudando na qualificação da atenção primária para melhorar consequentemente a atenção secundária e terciária. O Hospital Regional, ali na região de Dourados, beneficiar mais de 900 mil pessoas daquela macro região de saúde. Tem também a questão dos ribeirinhos, que têm sido atendidos por meio de uma parceria feita pela SES com a Marinha, né? Exatamente, uma parceria firmada com a Marinha para atender essa população ribeirinha de difícil acesso. Fizemos a segunda missão agora em fevereiro desse ano. A próxima, a terceira missão está prevista para setembro desse ano. Só nessa de fevereiro foram atendidas mais de 500 pessoas, então ajuda aí a suprir essa demanda dessa população de difícil acesso. A apresentação do relatório de prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde é realizada em cumprimento à legislação federal, que trata dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados e municípios. A audiência pública também contou com a participação do deputado Pedro Oceano Neto.